Aí, aí, pega a visão, versão brasileira de J.B.A.B.A.S.T.E. Richard Recuse imitações, tá ligado? Versão brasileira de J.B.A.B.A.S.T.E. O J.B.A.B.A.S.T.E. Fora do normal O J.B.A.B.A.S.T.E. Fora do normal O J.B.A.B.A.S.T.E. Fora do normal Igual outra mania O J.B.A.B.A.S.T.E. O J.B.A.B.A.S.T.E. Ele é Fora do normal O J.B.A.B.A.B.A.S.T.E. Vai te atacar no grau Igual outra mania Igual outra mania Vamos lá Versão brasileira de J.B.A.B.A.S.T.E. Fude de bambas, fora do normal, igual a outra mania Eu vou te tacalho o pau, te tacalho o pau Novinha fica de quatro, eu sou fora do normal Vou fazer igual a outra mania Uai, seu app de vídeos curtos